O que é síndrome de Hashimoto? A síndrome de Hashimoto, também conhecida como tiroidite de Hashimoto, é uma doença autoimune que pode afetar a glândula tiroidiana. Há a produção de autoanticorpos que pode inflamar e destruir a glândula tiroidiana. Quais são os sintomas? O paciente pode ter cansaço, sonolência, constipação, frio. E alguns pacientes falam também que ganham peso, mas isso a gente sabe que não acontece. Em casos muito agravantes de hipotiroidismo, o paciente pode reter 4 litros de líquidos apenas. Primeiramente a gente solicita os autoanticorpos, que são chamados de antitiroperoxidase ou anti-TPO, e também pode estar positiva a anti-tiroglobulina. E a gente também vai solicitar os exames para ver a função tiroidiana, que é o TCH e T4 livre, que podem estar ou não alterados. Quais são as causas? A causa principal da tiroidite de Hashimoto é a predisposição genética. 10% da população é acometida pela síndrome, acomete mais mulheres e vai aumentando a chance conforme a idade. Algumas doenças podem predispor o paciente a desenvolver sintomas antes do que deveriam ter anteriormente, que seriam infecções virais. Como é o tratamento? O tratamento só ocorre se o paciente desenvolver o hipotiroidismo, e ele é feito através da reposição do hormônio tiroidiano. Quais complicações a síndrome de Hashimoto pode causar? A complicação mais comum da síndrome de Hashimoto é o hipotiroidismo, onde o paciente diminui a produção do hormônio da tireoide. Pode virar câncer de tireoide? A síndrome de Hashimoto é uma doença benigna, onde não há predisposição para virar câncer de tireoide. Tem cura? A síndrome de Hashimoto não tem cura. O que ela tem é controle. Portanto, é importante que os pacientes façam uma avaliação frequente para avaliar se há necessidade ou não da reposição do hormônio tiroidiano.